O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter o corpo e não se movimentar? Esse era o Deus que a gente servia lá, é? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta o quê? E não respirar, receber o nome de Deus, porém, por tu estar. Achiga aí quem é o meu e o teu Deus, o meu Deus. Se movimenta o som da adoração, é muito forte o tom que diz. Por quê? É que nasceu os ouvidos pra me esclarecer. Do meu Deus, ninguém consegue ter e ser. Por quê? Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que é meio ao que lhes está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo um compromisso, deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Para um tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. E não reconhecer, terão que confessar. O que é como um tom? Que só há um Deus e todo o Deus. E outro, e outro igual não há. Quem pode levantar a mão? Quem pode adorar este Deus? O que adianta ver os olhos e não enxergar. E ter a sua volta bons aromas e não enxergar. Aleluia! Receber o nome de Deus, porém, porto está. Mas que clare aí, quem é o meu e o teu Deus? O meu Deus se movimenta ao sul de Ande-Americana nessa noite. É muito forte o toque. É que nasceu os ouvidos pra escutar o oração aqui. O meu Deus, ninguém consegue dele. Por que somos dois? Se ele não quiser aparecer. Faça o povo entender quem veio ao direito. Fica onde ele está, que ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo, a lábora. O meu Deus é reta. Ele está aqui, sinta, sinta. E ele está aqui. Tem glória dele aqui. Falta em que cair. Profeta essa mentira e não se dupar. E não reconhecer. Terão que confessar. Profeta essa mentira e não se dupar. O que é, somos um? Que só há um Deus em todos os que nos são. Aleluia! E outro igual. Levante a mão por gentileza. Levante. Isso. Ai, que lindo, ó. E outro igual. Ah, somos um. Declare, declare. Declare, somos um. E outro igual. Aleluia, aleluia, aleluia. E outro igual. Alabaixão. Ele está passando aí. Quem está sentindo Jesus. Pode levantar a mão e receber cura. Receber vitória. Porque ele está passando aí. Ele está aqui. E diga, diga, pico. Não há. Diga, diga. Declare, declare. Que não tem igual. Declare, diga aí. E outro igual. Não há. E outro igual. Não há. Porque? Porque ele está aqui. Tem toda a telefeira. Tem que ir. Declare, diga aqui. Tudo que é mentira está sentindo. Tem sombrio, deixa o meu coração. Recebe a chave na faculdade. É, quem está precisando, escuta aí. Recebe bolsa em nome de Jesus. Aleluia. E eu reconhecer. Terão que confessar o quê? Que só o Deus em toda a terra. É, quem está precisando, escuta aí. Quem está precisando, escuta aí. Aaaaaaaaaaaaah.